Você sabe qual é o maior ativo da atualidade? Aqui na universidade, muitos de nós professores acreditam que o maior ativo da era que estamos vivendo é a qualidade das suas conexões sociais. Conhecer as pessoas certas e ter acesso a elas tem se tornado um enorme diferencial para as carreiras de muita gente. Uma pessoa que viva, por exemplo, numa pequena bolha social, talvez apenas no seu núcleo familiar e alguns poucos amigos, provavelmente vai precisar ter o dobro do tempo e ter que aplicar o dobro do esforço para realizar uma tarefa que alguém com boas conexões sociais faria. Existe uma máxima em negócios que diz que eu não preciso saber tudo, eu apenas preciso ter o telefone das pessoas que sabem. Isso diz muito sobre a importância de ter uma rede de relacionamento, de ter conexões com muitas pessoas. Pessoas que trabalham com o público, como, por exemplo, um artista ou um músico, e que não tem grande conexão ou não dá acesso aos seus fãs, provavelmente vai se tornar antipatizado por esse público e logo, logo não terá mais tantos seguidores assim. O mesmo vale para uma empresa e seus clientes, para profissionais liberais como advogados, consultores, professores. Além do mais, independente do que você faça na sua vida, da sua carreira, o que você é, ter grandes conexões, conhecer as pessoas certas e ter boas amizades, pode te aproximar de uma série de benefícios sociais. Talvez um desconto num hotel ou em passagens aéreas, ou talvez a indicação para um trabalho importante. Enfim, o simples fato de você conhecer determinadas pessoas podem te aproximar de uma série de objetivos e podem te dar uma série de benefícios. Existem estudos que dizem que nós somos a média das cinco pessoas com as quais passamos a maior parte do nosso tempo. E se você não for seletivo em relação a essas pessoas, é provável que nesse exato momento você esteja passando por algum tipo de dificuldade emocional ou até financeira. Eu sou o Charles, sócio e fundador da OICOS Consultoria. E se você gostou desse vídeo e tem interesse em saber mais sobre a importância de ter conexões, eu te sugiro fazer um dos meus treinamentos. Lá você vai ter acesso a mais de 700 pessoas engajadas dentro de seus projetos específicos, projetos de empreendedorismo, projetos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. e conhecendo essas pessoas, você tem a possibilidade de se aproximar mais dos seus objetivos e daquilo que você deseja alcançar. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui links para te levar para algum dos meus treinamentos e lá você vai saber um pouco melhor sobre mim e sobre tudo o que eu faço. Muito obrigado por me assistir, Um grande abraço e até a próxima!